Uau! Hoje eu vim aqui pelo segundo dia ver o que estava acontecendo no Snow Valley e eu descobri coisas muito incríveis. Agora os boss podem fazer reuniões aqui embaixo. Veja, tem rena, tem pinguim e tem abelha. Todos eles me dando hit ao mesmo tempo. Mas calma, eu vou derrotá-los em um segundo para eu poder mostrar tudo o que tem de novo nessa vila. Não é possível. Como esses animais conseguiram fazer isso? De repente aparecem coisas estranhas por aqui. Estava aqui falando e olha, essas fofuras de mini pinguins apareceram atrás de mim. Mas eles só são fofos mesmo porque são pequenininhos. Mas olha isso! Eles dão muito hit, gente! Eles escorregam e vêm atrás de mim como os outros. Olha como eles são perto dos outros pinguins aqui da vila. Bem, eu vou mostrar pertinho desse. Olha isso! Eles são muito pequenininhos. É só do tamanho dos pés. Eu acho que eu vou precisar da hit neles porque eu não consigo nem caminhar. Parecem formiguinhas. Por todo lado tem um pinguim. Ufa! Eu consegui me livrar deles. Acho que eu estou sendo muito pro player. Estou descobrindo uma coisa nessa atualização. Toda vez que a gente consegue derrotar um tipo de inimigo daqui, aparece outro. Elas até me derrotaram e eu consegui re-spawnar. Mas olha isso! Continua tendo um enxame de mini abelhinhas. Gente! O que aconteceu com esses animais que eles ficaram tudo pequenininho? Olha! Elas vão à tela na parede, numa dança sincronizada. E quando voltam me atacam! Não é possível uma coisa dessa! Eu já estou ficando assustado e acho que eu vou chamar o meu papai, o policial Baren, pra dar um jeito nesses animais. É! Eu acho que ele precisa ir lá ver o que está acontecendo com a nova colmeia, que deve ser culpa do Kernel. Ele deve estar fazendo tudo isso. Animais gigantes... Uau! E agora, gente, de uma vez por todas, re-spawnaram várias rainhas! Olha quanta rena rainha tem por aqui! Vocês acham que eu consigo derrotá-las? Se sim, gente, deixa muito like! Porque vocês sabem que pra derrotar a rainha, eu preciso dar hit na cabeça delas! Olha isso! E é só na cabeça! Eu estou conseguindo! Eu estou sendo muito pro player! Graças ao like de vocês! Pensei melhor... Pensei melhor e acho que eu não vou derrotar nenhuma rainha! Elas estão fazendo algum tipo de ritual comigo! Olha isso! Eu estou ficando aprisionado no círculo das rainhas aqui do Snow Valley! Se você gostou disso e quer ver mais novidades, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações! Um beijo do Superbody!